Em vez de tentar controlar a situação, controle a sua reação diante dela. Então a situação mudará. Pense nisso. Olá, eu sou o professor Maurício e eu lhe convido a assistir mais um vídeo do conteúdo de matemática. Venha para o meu mundo. Vamos lá. Vamos ver qual é o conteúdo de hoje. Hoje é a fatoração por agrupamento. Nós fizemos o vídeo anterior, fatoração por fator comum. E esse é o segundo vídeo da série fatoração. Vamos lá. O que é fatoração por agrupamento? É importante você ter assistido o vídeo anterior para poder ter a sequência desse. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer uma lauda, por mais que está aqui, vou fazer separado. Eu queria ver se você consegue entender. Vamos colocar uma lauda preta. Isso. Então tá. Vamos pensar aqui comigo que eu tenha os seguintes termos algébricos. AX mais AY mais BX mais BY. Então tá aqui. Eu tenho os termos e a primeira coisa que a gente faz é tentar verificar se tem algum termo comum. que essa era a fatoração por termo comum. Ou seja, quem que repete? Tem alguém que repete tudo ao mesmo tempo? Você vai falar assim. O A? Não. O A não é. O X? Não. O X não é. O Y? O Y não é. E o B não é. Então não tem ninguém que repete entre os quatro. Mas eu posso encontrar fatores comuns em agrupamentos menores. Por exemplo, nessa dupla aqui, quem é o termo comum e quem é o termo comum nessa outra dupla? Você vai falar assim. Poxa, Maurício. Aqui o A repete. E aqui, veja, tem um A que repete nessa aqui. E nessa outra aqui, eu tenho outro termo. Você vai lá e eu tenho um outro termo, que seria o B. O B repete aqui. E o B repete aqui. Então eu tenho um termo comum no primeiro e um termo segundo comum no segundo. Então eu vou fazer assim. Eu vou fatorar por fator comum os dois ao mesmo tempo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui. Vou trabalhar com as letras da cor. Aqui, por exemplo, o A aqui é o fator comum. Então, fatorar é tirar, aqui no caso, nós vamos tirar em fator comum, é tirar em evidência. Por exemplo, o termo comum, tirei, e deixar na forma de produto. Estou deixando na forma de produto. Como assim? Uma multiplicação. E agora aqui dentro, eu vou dividir os dois termos aqui pelo fator comum. Vou dividir aqui por A e vou dividir aqui por A. Beleza? Só lembrando, pessoal, A dividido por A é como simplificar. Se A corta, corta, corta. Corta aqui e corta ali. Beleza? Se nós tivéssemos A ao quadrado, e aqui A, aqui eu tenho dois, aqui eu tenho um. Eu cortaria esse um comum daqui. Então sobraria um aqui em cima. Mas então, vamos lá. Cortei, cortei e sobrou o X. Cortei, cortei e sobrou quem? O Y. O sinalzinho é demais, eu só desci. Vamos colocar o sinal de mais para separar os dois. O fator em evidência aqui é o B. Vou deixar na forma de produto. E vou dividir os dois pelo fator comum, que é o B. Cortei, cortei e sobrou o X. Um mais. Cortei, cortei e sobrou o Y. E agora nós temos aí, agora já agrupamos. Falta um detalhe final. Agora a gente consegue visualizar que nas duas multiplicações, tanto nessa quanto nessa, tem termos comuns. O que você vai olhar é o XY. Isso mesmo. Então eu vou deixar eles aqui na forma de produto. X mais Y. Vou deixar de 2 a virar 1 só. O Q, que é o fator comum. E agora vezes. E aqui dentro desse outro fator que eu estou multiplicando, eu vou colocar os dois termos comuns. Ou seja, o A. Vou segurar, pegar esse nozinho mais o B. Pronto. Eu acabei de fatorar. Essa fatoração, essa fatoração por agrupamento, terá como resultado, na forma de fatoração nesses dois. Se eu fizesse, fique bem claro, se eu fizesse X vezes A, X vezes B, Y vezes A, Y vezes B, eu encontraria esse resultado. Tá bom? Beleza. Então vamos agora. Vamos agora para o quê? Vamos para os exercícios. Terminamos aqui, explicamos a fatoração por fator comum. E agora a gente vai entrar nos exercícios. Vamos lá. O que é a minha proposta? Tente fazer. Ou veja o meu primeiro exemplo. E daí, está aqui eles, são três, são cinco o total. Vamos lá. Tente fazer. Pare o vídeo e faça e depois veja a minha correção. Eu já estou indo para a correção. Aqui, nesse primeiro exercício, novamente, não tem ninguém que se repete, mas tem em dupla. Eu tenho o A aqui. Então o fator comum aqui vai ser o A. E nessa outra aqui vai ser o B. Separar pelo sinalzinho de mais. Vou abrir o parênteses. Vou abrir o parênteses. E vou agrupar o A. E vou fazer agora a fatoração por fator comum nos dois. Vou dividir os dois por A aqui. Vou cortar o A. Corta com A. E sobra aqui o M mais o M. E aqui eu vou cortar o B com B. Vai dar M. Mais. Vou aqui cortar os B e vai dar o M. E aí você vai olhar. Olha, os dois aqui são iguais. Eu vou deixar esse com o fator comum, os dois. Vou deixar na forma de produto o M mais M. E do ladinho, quem? Vou multiplicar. Eu tenho que deixar na forma de produto. Beleza? E vou deixar os dois termos em comum, que é o A mais B. Belezinha? Então vamos lá. A letra B. Nós temos lá. Não tem um fator comum em todos os termos, mas tem um duplo. Então aqui eu tenho o Y. Vou deixar o Y aqui. E aqui eu tenho quem? O W. Ou o W. Ok? Vou deixar na forma de produto. Um maisinho aqui para separar os dois. Ok? Vai estar na cara que vai sobrar aqui uma conta. No finalzinho vai sobrar esses dois aqui. Tá bom? Então vamos lá. Dividir por Y. Cortei, cortei. Sobrou o X. Se você for um pouquinho esperto aqui na fatoração por agrupamento, está na cara aqui. E aqui dentro vai sobrar o mesmo cara. Tá tudo bem. Vamos lá. Cortei, cortei. Vai sobrar o X. menos... Vou dividir por W. Cortei, cortei. Sobrou o Z. Um sinalzinho de menos. Tá? Seguindo o mesmo roteiro. Desses dois aqui vai ficar um só. E aqui dentro os dois termos que foram em evidência. Y mais o W. Na letra C. Vamos lá. Aqui a mesma coisa. Quem tem aqui em comum aqui é o X. Ok? Lembrando que vai ter que ter dois caras aqui na forma de produto representados. Tá bom? Vou colocar aqui. Beleza. E desse lado aqui vai ser... Vou colocar o mais para separar os dois. O Y. Vou colocar entre parênteses. Aqui vai ficar o X. Cortei. O X com o X sobrou o A. Mais... Mais... Daqui, ó. E aqui vou cortar X com o X e sobrou o B. Nesse aqui o Y. Olha, vai sobrar B de novo. Cortei aqui com aqui. Vai sobrar o A. Mais... Vou cortar com o Y aqui. Cortei, cortei. Vai sobrar o B. Vamos lá, então. Agora vai ficar o AB. A mais B. Aqui dentro. Ou seja, desses dois que sobraram aqui na forma de produto, eles são em evidência. E aqui dentro vou deixar representado apenas os dois termos em evidência, que é o XY. Beleza? Vamos por os dois últimos finais. Agora é contigo aí. E aí? Vamos lá. Pare o vídeo, né? E tente fazer. Bem, se a gente for olhar nesse primeiro exercício, nós temos aqui... Não tem ninguém que repete ao mesmo tempo. Tá bom? Então, fique bem claro que eu podia até separar aqui o AC com o CD. E o 5A com o 5BD. Mas eu vou pegar em ordem. Como eu estou fazendo, também dá. Porque aqui quem está em fator comum é o A. Correto? Eu vou dividir por A os dois. Vou cortar o A com A. Vai ficar o 5B. E o 5B. Mais... O C. E aqui nós vamos ter o fator comum, o D. Abro. Parênteses. O D aqui. Quarto D com o D. Vai ficar 5B. É claro que vai faltar o C ali, né? Eles vão ficar literalmente iguais. Tá bom? Vou dividir pelo D. O D corta o D. Vai sobrar o C. Os fatores comuns em evidências que estão dentro do parênteses. Eu vou deixar representado aqui. O 5B mais C. Vezes, que é a representação da fatoração. Quem? Os dois termos que estão fora do parênteses. O A mais o D, D data. Tá aí. Finalizando nossos exercícios. Vezes, agradeço. Não é? Você que ficou até o final do vídeo. O fator comum aqui é o 7. Vou colocar entre parênteses. Vou dividir por 7 aqui. Cortei o 7 com o 7. E sobrou o X. Mais, cortei o 7 com o 7. E sobrou o Y. Sinãozinho demais para separar os dois. O termo comum desses dois é o A. Só vai ficar XY dentro do A. Vou dividir por A. Cortei, cortei. Vai ficar X. E aqui vou dividir por A. Cortei, cortei. Vai dar o Y. Como é que eu represento a fatoração? Vou redeixar desses dois termos em fator comum. Que estão na forma de multiplicação. Eu vou deixar o X mais Y. Correto? Vezes os dois termos que estão fora do parênteses. O 7 mais o A. Tá aí. Fechei o exercício, pessoal. Tá bom? Se você assistiu até o final, dê um joinha. Um abraço para todos. E no próximo vídeo que eu vou fazer, tem mais dois exemplos aí de fatoração. Beleza? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.